O tutorial de hoje é muito pedido por vocês, então bora fazer a tilda de jaqueta jeans. Tenho certeza que você vai amar todos os nossos pulos da onça, nossas dicas. Então fique comigo até o final deste vídeo para você aprender todo o passo a passo. Olá, oncinhas! Eu sou Bianca Castanheira e seja bem-vindo ao Ateliê Toca da Onça. A boneca que nós trazemos hoje para vocês é um modelinho de anjo tilda com jaqueta jeans e uma toquinha super charmosa de crochê. Inclusive seus acessórios, a gaiolinha, os passarinhos e a florzinha de tecido, nós vamos fazer o tutorial também separadamente e vai ficar salvo aqui nos vídeos do nosso canal. Então confira se você está inscrito no nosso canal, se você está com o sininho ativado, para você receber o alerta de quando este vídeo for para o ar. Já deixe seu like, compartilhe este vídeo com sua amiga, porque este tutorial deu bastante trabalho e tem bastante dica para vocês. Então vamos começar a fazer nossa boneca? Oncinhas, para começar a fazer nossa tilda de jaqueta jeans, vocês vão precisar separar os tecidos. Essa boneca é bem simples, bem rápida de fazer, apesar da jaqueta, a jaqueta é o ponto mais trabalhosinho dela. Mas fora isso, a roupa dela é muito simples, você vai precisar do tecido, esse aqui que eu estou trabalhando é tricoline, 100% algodão, tá? É o tecido que eu escolhi para fazer a pele. Então, para ele, a gente já vai separar a parte do corpo, da perna e do braço, tá? Ele é inteiro liso, né? Com o tecido de pele, a gente não vai emendar um tecido no outro, então esse corpinho é um pouquinho diferente. Separei este tecido também. Este tecido eu vou fazer a calça dela. A calça dela simula mais ou menos tipo um macacão, é bem legal. Então, tanto que eu separei aqui o meu molde, ó, para vocês verem da calça, é bem grande, essa boneca fica imensa, vocês vão adorar, é bem legal. E a calça vai ser o mesmo jeito que a gente sempre faz, ela só é bem grandona, mas vocês vão costurar do mesmo jeitinho. Depois eu vou mostrar para vocês também, para quem tiver alguma dúvida, né? Para dar tudo certo. Separei este tecidinho aqui para a gente fazer a florzinha, tá? Ela tem uma florzinha que vai na jaqueta dela. E este tecido para fazer a asa. A asa dela é diferente também, tá? Então, a gente vai riscar duas vezes, mas também não tem segredo, é um modelinho diferente para vocês. Então, agora nós vamos começar a riscar o corpo. Poncinhas, na hora de riscar, preste atenção e deixe uma margem de costura em volta de cada parte do corpinho da nossa boneca, tá bom? Então, bora lá! Música Siga-nos nas redes sociais, vou deixar o nome de todas elas passando aqui na tela. Música 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 Ou sim, se você quiser adquirir o nosso projeto virtual, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na telinha, ou pelo link que está na descrição do vídeo. Música Prontinho, alcinhas, agora já estamos com todas as partes do corpo já riscadas. Lembre-se sempre de cortar o pedaço, depois a gente corta em volta, lembra também, né, de deixar a margem, mas depois que a gente vai recortar certinho em volta, contornando o corpo, todas as partes certinho, tá bom? Então, cortei aqui os pedaços, a gente vai usar para o corpo e a gente vai separar aqui para a etapa da costura, tá bom? Vou colocar aqui no cantinho. E antes de ir para a máquina, a gente também já pode riscar a asa e a calça da nossa boneca. Música Olá, baby! Oncinhas, para começar a fazer esse modelo de asa, já separei aqui o meu molde, nós vamos abrir o tecido e vamos riscar no avesso. Agora, com o tecido dobrado, é só riscar duas vezes. Depois, nós vamos lá para a máquina de costura, vamos costurar toda a volta, deixando a parte indicada aberta. Música Música Oncinhas, e é só cortar em volta e agora reservar para a parte da costura. Prontinho, e agora é só riscar a calça. Eu, como vou fazer mais de uma boneca, vou pegar esse tecidinho aqui como exemplo. Não tem segredo, vamos dobrar o tecido e riscar. Música Cortei, então, aqui a calça duas vezes, vou abrir ele aqui e nós vamos juntar direito com direito. Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, para vocês como que faz, né, a costura da calça, que às vezes o pessoal não sabe, né, muita gente não sabe fazer. É bem simples, então, ó, vamos juntar direito com direito. Música E nós vamos costurar apenas o gancho. O gancho é esta parte aqui, ó, dos dois lados. Após costurar os dois lados do gancho, vou colocar aqui um alfinete só para vocês verem, mais ou menos, como que fica. Fechar aqui. Coloca certinho em cima do outro, tá? Depois a gente vai abrir ele aqui e juntar entre as pernas, tá? Então, a gente vai colocar aqui costura com costura e fechar aqui. E ainda, se você quiser, você pode costurar um elástico aqui na barra da calça, tá? Depois ele vai ajustar certinho na perna da sua boneca e você não vai precisar fazer o ponto alinhado. Mas se você não quiser, não tiver elástico, não precisa também. Depois a gente vai dobrar e fazer o acabamento à mão aqui nessa parte da barra, tá bom? Então, é só isso. Então, agora que eu expliquei mais ou menos a calça, a asa, você vai costurar respeitando a abertura, o mesmo com o corpo. Nós vamos costurar deixando as aberturas indicadas. Agora, nós vamos lá para a máquina. Música 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 Prontinho, oncinhas! E agora, depois de costurar, é só cortar em volta, deixando uma margem. Música Como vocês viram, eu costurei toda a volta da minha asinha. E eu vou fazer uma abertura aqui na parte de baixo. A minha asa eu vou aplicar numa boneca, então, eu prefiro fazer dessa maneira. Mas se você quiser, você pode deixar a abertura que está indicada sempre no projeto. Vou cortar a abertura aqui na parte de baixo. Vou cortar a abertura aqui na parte de baixo. Vou cortar a abertura aqui na parte de baixo. E depois nós vamos desvirar. Música E preparar para desvirar a peça. Música E aí E aí E aí E aí Bom, sim, eu se prendi então a abertura aqui na parte de baixo. Então, eu vou cortar aqui as pernas e fechei a parte do corpo para vocês verem. A minha boneca já está com 61 centímetros. Ela é bem grandinha. E agora nós vamos costurar os braços também, dando alguns pontinhos na mão. Você sempre dobra essa parte aqui que está desfiando para dentro. E nós vamos encaixar, ó. Tome cuidado para você não encaixar ele muito para cima, nem muito para baixo. Tem a altura certinha, um pouquinho acima dessa parte mais arredondada. Aí a gente vai encaixar. Eu gosto de colocar aqui alguns alfinetes para não sair do lugar e ficar mais fácil. E agora é só dar alguns pontinhos na mão. Música Alcinhas vai ficar assim, já costurada a nossa boneca. Vou reservar aqui por um momento. E nós vamos finalizar a asa. Para a asa, vocês vão fazer da mesma maneira que eu tenho aqui. Vão encher, tá? Eu fiz uma abertura aqui na parte de trás. E você pode fazer as marcações da asa. E para a marcação da asa, a gente pega a agulha, uma linha, e passa de um lado para o outro, em cada voltinha que tem aqui. Música Pode fechar a abertura também. E nós vamos reservar para aplicar na boneca. Música Oncinhas, então as asas já estão prontas. E agora nós vamos finalizar a roupa. A calça dela já está pronta, que a gente já costurou com elástico embaixo. Vou reservar aqui. E nós vamos precisar de uma tira. Separei aqui a minha tira. Lembrando, oncinhas, que as medidas estarão no nosso projeto virtual. Ó, oncinhas, olha que mimo que ficaram as toquinhas. Eu ainda vou escolher qual que eu vou colocar. E essa toquinha aqui é a arte da minha mãe. Ela que fez. E agora, essa parte aqui, essa faixa de tecido, vai ser o peito, a parte da blusa mesmo do macacão. Então, nós vamos dobrar aqui ao meio. E vamos fazer uma costurinha reta aqui, um pé de máquina, fechando só este lado. Costura feita. Agora nós vamos desvirar. Música Boncinhas, vai ficar assim, tipo um tubinho. Vou pegar aqui uma linha, uma agulha. Dá um nozinho na ponta. E nós vamos fazer um alinhavo bem ao meio dessa tira. Música Vamos posicionar aqui, essa parte que ficou a costura. E esse meio, bem aqui na parte da nuca, de trás da nossa boneca. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos sobrepor um lado no outro. Música Vou colocar aqui alguns alfinetes, pra me ajudar. Segurar. Vai ficar assim a parte de trás e a frente. E agora, a gente pode dar alguns pontinhos à mão, aqui nessa parte. Se você quiser, você pode cortar com a tesoura de picotar, essa ponta, pra não desfiar tanto. E dar um acabamento. Ou também, você pode colar com cola quente, a pontinha aqui do tecido, pra segurar. Música Oncinhas, e agora é só vestir a jaqueta jeans na nossa boneca. Se você perdeu a aula da jaqueta jeans, já está aqui no nosso canal do YouTube. É só acessar aqui nos cards, que tá aparecendo na tela. Música Oncinhas, e vai ficar assim nossa boneca, já com a jaqueta jeans. Agora, nós vamos posicionar as asas. Você pode dar alguns pontinhos à mão, ou colar com a cola quente. Oncinhas, então agora nós vamos fazer a maquiagem. Estou usando aqui o blush de maquiagem comum, que a gente usa no dia a dia. Passar aqui nela, nas bochechinhas. E o pinguinho dos olhos, vamos fazer com a tinta pra tecido preto. Prontinho, Oncinhas, e agora nós vamos finalizar com o cabelo. Eu separei esta lãzinha aqui, vou fazer castanho, o cabelo dela, você pode fazer da cor que você quiser. A toquinha, como eu havia falado a minha mãe que fez, já está prontinha também. Oncinhas, se você não souber fazer a toquinha de crochê, eu vou deixar como sugestão aqui no card acima, um cabelo de boneca tula tradicional, que a gente sempre faz também, que fica bem bonito. Primeira coisa que eu vou fazer é colar, se você quiser, você pode dar alguns pontinhos também, pra prender a toquinha aqui na cabeça dela. E depois a gente vai fazer o mesmo tufinho que a gente fez no penteado que eu ensinei. Vamos fazendo uma bolinha, até ela ficar do tamanho que você quiser, né? Vou aumentar a minha, aí você vai vendo o tamanho que você quer e vai enrolando. Oncinhas, eu colei aqui a toca na minha boneca, se você quiser, você pode dar alguns pontinhos à mão. Embaixo da toca é opcional, se você quiser pegar a lã, fazer um trançadinho aqui pra tampar a carequinha dela, ou se você quiser pintar com tinta, vai do seu gosto. Eu não fiz absolutamente nada, eu só encaixei a toca, dá até pra ver nos buraquinhos aqui do crochêzinho, né? A parte da cabeça da boneca, mas eu acho que não é necessário, o pontinho fica bem fechadinho e eu acho que ficou legal assim. Oncinhas, e eu consegui chegar aqui no tamanho que eu queria, tá? E se você quiser, você pode deixar esse fiozinho mais comprido, igual tá no catálogo, né? E a gente vai encaixar aqui, tá? Se você quiser colar com a cola quente, pode colar, ou você também vai dar alguns pontinhos, pega uma linha bem da cor do cabelinho pra ficar bonito. Eu vou fazer mais uma bolinha pro outro lado do cabelo da minha boneca, e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Prontinho, oncinhas, e vai ficar assim. Esse fiozinho eu deixei igual do catálogo da Tilda, que ela deixou também, e vai ficar finalizada a nossa boneca. Oncinhas, e pra finalizar, fechar com chave de ouro, eu vou costurar aqui a gaiolinha da minha boneca e colar os passarinhos. Eu também fiz a flor Tilda dessa coleção, que eu também vou posicionar aqui e colar na minha boneca. Lembrando que esses serão tutoriais separados, eu vou fazer um tutorial de cada peça, de cada acessório dessa boneca. E o que é incrível é que essa gaiolinha eu fiz com um vidrinho de Yakult, isso mesmo, Yakult mesmo. Então, guarda o seu vidrinho e confira se você é inscrito no nosso canal, se você tá com o sininho ativado, pra você receber o alerta de quando esse vídeo, essa aula, for pro ar. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo que nós trouxemos pra vocês hoje. Deixa seu like, deixa comentário pra gente saber que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Compartilhe este vídeo com suas amigas e em grupos que você faz parte, pra mais pessoas aprenderem os tutoriais Tilda. Siga-nos nas redes sociais, vou deixar o nome de todas elas passando aqui na tela. E se você ainda não faz parte do nosso grupo fechado do Facebook, o link pra entrar está na descrição desse vídeo. Lá nós trocamos ideias e temos um meio de contato mais de pertinho com vocês. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as nossas notificações. É gratuito e tem muito conteúdo legal pra vocês. Nós postamos vídeos novos toda semana. Tem bastante conteúdo de Tilda, de costura, de boneca, de bordado. Então, nosso canal já está bem recheado. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, nas nossas playlists, que eu tenho certeza que em algum dos tutoriais você irá se interessar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!